É que a noite é de cabaré, as mina de São Paulo falou que tão muito louca As mina do Ilippa falou que tão muito louca As mina da Marconi falou que tão muito louca As mina da São Rafael falou que tão muito louca Novinha vem pra base tirando toda a roupa E o Murilo Azevedo As mina de São Paulo falou que tão muito louca As mina do Elipa falou que tão muito louca As mina da Marconi falou que tão muito louca As mina da São Rafael falou que tão muito louca Novinha vem pra base, tirando toda a roupa Que o Didi Carlinho bate, bate, bate com o pau na tua boca Bate, 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 bate com o pau na tua boca Sabe aquelas mina que é cachorra, piranha, sapeca Então pode trazer elas com o MM, dá um trato Põe no pelo e goza nela, então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela É só pegar mina perversa que eu suar Adestrador de cadela que eu suar Adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca Depois solta, 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 solta Solta na banguela, nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela, nós pega, bota na tcheca Depois solta, solta, solta na banguela Que eu suar Adestrador de cadela, que eu suar Adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela, nós pega, bota na tcheca Depois solta, solta, solta na banguela Vem cachorra, vem Não importa se é de rua ou de casa Cachorra é cachorra É cachorra, é cachorra Cachorra é cachorra É cachorra, vem Que eu suar Transcrição e Legendas Pedro Negri